Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui é o Mike e hoje vamos mostrar pra vocês os 10 segredos do Minecraft Sim pessoal, quando você joga Minecraft várias coisas infelizmente acabam passando despercebidas por você E hoje a gente vai solucionar então 10 coisas que você não sabia que no caso são segredos sobre o Minecraft Sabia que o Mob Snow Golem possui um rosto por cima daquela abóbora estranha? Pois é pessoal, a ideia original era pra ter um rosto meio que liso sem aquela abóbora Mas os developers do jogo decidiram adicionar essa feature Mas uma curiosidade interessante é que na versão do celular dá pra você tirar aquela cabeça com uma tesoura galera E assim dá pra você ver seu verdadeiro rosto Uma coisa interessante galera é que o Notch colocou uma mensagem secreta na textura do Zombie Pigman Isso porque não foi ele que criou a textura do Zombie Pigman E com isso ele colocou uma mensagem de agradecimento pro verdadeiro designer que fez no caso a textura do Zombie Pigman Isso também é uma coisa bem rotineira no Minecraft até porque vários outros mobs possuem assinaturas de seus criadores Como no caso o Guardian que possui a assinatura do Jab até porque foi ele que criou a textura do mob Você sabe se você colocar uma lily pad no bloco de água ela sempre vai apontar pra mesma direção? Não importa o que você faça, você pode explodir, quebrar Tudo que você fizer a lily pad sempre vai continuar apontando pra mesma direção naquele bloco de água Uma coisa que eu acho que você nunca acabou percebendo é que se você ficar em cima de um bloco de Soul Sand O mundo ao seu redor se torna bem mais macabro A gente não sabe o motivo de isso acontecer, mas você pode ver aí que o dia se torna muito estranho Quando você coloca o pé em cima de um bloco de Soul Sand Então uma dica, não coloque, sério, não é bom Ninguém sabe o certo o que os vírus falam Mas o jogador num fórum descobriu, pessoal Ele perguntou ao Dinnerbone se a palavra que os vírus falam ser a onomatopeia dessa palavra estranha que tá na tela, galera E o Dinnerbone gostou tanto da palavra que ele usou como um splash, pessoal O splash, pra quem não sabe, é aquelas frazinhas amarelas que aparecem quando você inicia o jogo E agora você sabe que toda vez que um vírus for falar com você, ele vai tá dizendo, na verdade Codigo de Jair Sabe qual é a velocidade mais lenta que você pode atingir no Minecraft? Bom, seguinte, você precisa primeiro colocar um bloco de gelo E em cima desse bloco de gelo botar um bloco de Soul Sand E daí caminhar nesse local, segurando o Shift A sua velocidade vai ser tão lenta, mas tão lenta que você vai parecer que nem tá andando Isso é uma coisa que você nem sabia que era possível fazer no Minecraft Você sabia que até a versão beta de Minecraft, o Steve, a skin padrão do jogo, tinha uma barba? Sim, galera, tinha uma espécie de barbichinha assim que ficava embaixo Porém, ela foi infelizmente raspada após a versão beta do jogo Agora o Steve não tem mais barba, infelizmente, galera Uma skin que é única em todo o Minecraft, galera, é a skin do jogador Dead Mal 5 Que possui orelhas, isso porque essa skin é baseada no DJ Dead Mal 5 Que no caso, quando vai fazer seus shows, sempre utiliza aí uma cabeça de ratinho, de Mickey Não sei muito bem o que é aquilo, galera Mas interessante que isso foi transmitido pro Minecraft E essa skin é rara e única porque só tem essas características Sabe que toda vez que o Minecraft crash ou causa algum bug em alguma parte do log do jogo gerado pelo erro Aparece uma mensagem engraçada? Sim, galera, se você for explorar os erros do jogo, você pode encontrar até 30 frases engraçadas, galera Aqui tá uma lista de frases engraçadas que eu traduzi pra vocês Mas enfim, legal isso, né? E pra finalizar, pessoal Eu sabia que se você pegar uma nametag e nomear ela Toast E colocar ela num coelhinho O coelho vai mudar de textura? Isso se deve ao fato de que o developer de Minecraft Um dos developers de Minecraft Acabou perdendo o seu coelhinho Que no caso se chamava Toast E ele acabou fazendo uma homenagem pra ele Colocando então assim a skin dele, vamos dizer assim como ele era Numa skin de Minecraft Que no caso você pode ativar ela colocando Toast em uma nametag Bem interessante a homenagem que ele fez pro seu coelhinho E com isso encerramos aí o nosso Top 10 de segredos do Minecraft Tem alguma coisa que você não sabia dessa lista? Diga nos comentários Lembrando também que você pode conferir na descrição do vídeo a playlist aí Pra conferir nossos episódios de Top 10 Curiosidades, Segredos, Teorias de Minecraft Até o próximo vídeo, galera, e tchau! Tchau, galera!